É que os contribuintes de Parnaíba têm até o final deste mês para pagar o IPTU 2024 com desconto de até 25%, mas o desconto vai até o final do primeiro semestre, como explica agora a Verônica Costa. A Prefeitura Municipal de Parnaíba iniciou a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU de 2024, e eventuais débitos que os parnaibanos possam ter com o município. A primeira parcela com desconto poderá ser paga até o fim do mês de março. O setor de IPTU está à disposição para aqueles que não tiverem acesso à internet para tirar seu boleto em casa. Ele está disponível no site da Prefeitura, tem uma página principal com a bandeira IPTU 2024. Lá você só precisa saber a matrícula do imóvel. Você tem a matrícula composta de 13 números, que você vai encontrar essa matrícula no carnê anterior, no documento anterior que você pagou no ano passado, em 2023. Ele tem a matrícula composta de 13 dígitos. Os descontos seguem até o fim do primeiro semestre deste ano. Pagamento até 29 de março é de 25%. Até o dia 30 de abril é de 20%. Até o dia 31 de maio é de 15%. E pagando até o dia 28 de junho é de 10%. A arrecadação brasileira de competência municipal é uma das principais formas que as prefeituras têm de arrecadar fundos para serem investidos em diversas áreas da cidade. Aqui em Parnaíba, por exemplo, segundo a Receita do Município, essas aplicações têm sido vistas em infraestrutura espalhada pela cidade. Acho que isso serve de incentivo para que o contribuinte nos ajude a continuar esse trabalho. Só recolhendo seus tributos em dia é que a prefeitura vai conseguir trazer mais obras para a cidade. Nós precisamos de recurso próprio, né? Os outros recursos servem para pagar a folha de pagamento e outras despesas que tem. Então é com o recurso próprio que a prefeitura faz todo esse investimento na cidade. Então você, contribuinte de Parnaíba, eu sei que é chato, né? Difícil pagar imposto, às vezes onera ali no orçamento familiar, mas o IPTU é uma obrigação do contribuinte. Quem tem imóvel, esse recurso é para ser revertido em obras para a cidade com essa facilidade, esse desconto escalonado, né? Começa com 25%, se você não puder, depois vai para 20%, para facilitar que o contribuinte arque ali com esse imposto, porque se não pagar, vai ser inscrito na dívida ativa do município, que é uma espécie de Serasa, de... Como é que você diz? Além do Serasa, SPC, né? O SPC do contribuinte que não paga ali o IPTU. A Bia disse que... Não, não me lembro, né? Vou consultar. Eu confesso para você que eu também não me lembro como é que está a IPTU lá de casa. É porque eu tenho alguém que lembrou todos os frasos, aí eu não me preocupo. Mas por aqui já até acabou, viu? Tem que checar. Acabou já, esse desconto só em Panaíba que está vendo. Imagino que estou kit, né? Imagino que estou kit.